Olá galera da TV Rádio Cidadão, meu nome é Thiago, estamos aqui com a equipe TV Rádio Cidadão em comemoração aos 464 anos de São Bernardo do Campo. Viemos visitar e mostrar a vocês o Parque Estoril, um grande parque turístico da nossa cidade. É a primeira unidade de conservação, Unimata Atlântica representa Bilingues, Faúna, Silvestre e Abriga, O Zoológico e a Escola Municipal Livre de Sustentabilidade. Conta com teleférico, pedalinho e caiaques, trilhas para caminhada, viveiro, escola, jardim sensorial, área do piquenique, área de banho, estacionamento, lanchonetes, museu de arte ao ar livre e são frequentes as atividades de educação ambiental. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto